MÚSICA Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olipp E se liga só galera, começa o nosso vídeo de Pokémon Quest É isso mesmo, garoto espertinho Se o pessoal curtir, aí eu continuo fazendo essa série aqui no canal, tá galera Porque o jogo é de RPG, garoto espertinho Vamos nessa, então, vai deixando o likezinho aí galera Não esqueça, tá, se inscreve aí no canal secundário, galera O link está na descrição, vamos nessa aqui, mano Falaram aí que esse jogo talvez vai virar febre, né Vamos ver, né, vamos ver como é que vai ser o bagulho, né Vamos ver, né O idioma eu coloquei em inglês, não tem em português ainda, tá Só tem espanhol, inglês, chinês e tal Mas português não tem ainda Vamos ver como é que vai ser esse Pokémon aqui, né Meu primeiro contato com o game, tá galera Vamos ver aqui como é que vai ser Tá ligado que em jogo de Pokémon o pessoal curte, né Vamos ver como é que vai ser o bagulho aqui, que eu não sei como é que vai ser o negócio não Só sei que RPG o bagulho e a câmera de cima Vamos ver se vai ser da hora o bagulho Só ver, hein Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Olha o bagulho, Lipe gostoso Que viagem é essa Seja bem-vindo, Lipe LP Vamos ver Vamos ver Vamos ver Eu posso escolher um Pokémon para ser meu amigo Hummm Dá para escolher, João Dá para escolher, espera aí HP 71 Ataque 131 Vamos ver 76, 126 Charmander É porque o Charmander pode evoluir, né mano O Pikachu só evolui para Raichu, né Usando a Pedra do Trovão ainda Tem o Eevee, o Eevee só com pedra também Mas nesse jogo eu não sei como é que vai Como é que é na questão do Das Evoluções, né meu E o Bulbasaur aqui Eu vou escolher o Charmander, mano Se bem que o Charmander é o mais feinho, hein, mano Nossa Mas vou escolher o Charmander Obviamente Charmander tem uma defesa Um HP um pouco menor, só que a vida dele é A vida dele é menor, só que o ataque dele é muito forte Vamos ver Como é que é, mano? Dá para capturar Pokémon? Vamos ver, galera Vai ser da hora Vamos ver Expedição Start Vamos ver o que é Expedição Pokémon Move Vamos ver Vamos ver, Jimmy Think que é algo que eu vou fazer Vamos ver, Jimmy Aqui vai ter as batalhas Como é que é o ataque? O ataque? Ah, onde é o automático, vamos ver Builde Pokémon Usei móveis Pokémon Tem Golpes específicos Vamos ver, se você apertar o botão ali tem um ataque Fire Spring, isso aqui é só um tutorial, né galera Tá ferro, mano É, só que aí demora um tempo pra você atacar, né Bom, onde é Claire Lua de Pokémon Fire Spring, vamos ver Ah, que óbvio, né galera Tutorial, né Pra você ver como é que faz os bagulhos Vamos ratatar aí Tem um Pokémon forte, vamos ver Agora vou ter que esperar pra carregar Mas não acho que morre Morreu, morreu Ih, morreu, vamos ver Espero que não seja tudo automático, né Está de Claire, espero que não seja automático Acho que vai ter expedições, né Olha, level 2 Eu acho que isso ia contar para manter a minha cabeça limpa Deixa eu ver, expedições Fire Stones, Fire Stones é importante pra você Os Fire Stones é que faz o seu Pokémon ficar mais forte, né Olha lá Conforme você jogar, você ganha Fire Stones mais fortes Beleza O que é isso aqui? Isso aqui é o que? São os itens ali, né Agora chegou ao fim a hora da expedição Vamos para o nosso acampamento Relaxar, pô Como assim? Como assim, não entendi Eu acho que meus coisos são tão pequenos Eu acho que o jogo não é tão automático, tá, galera É porque aquele bagulho ali é praticamente um tutorial Se vocês curtir, tá Aí a gente vai Vai ser vídeo direto disso aqui, galera Deixa eu ver Tem uma base, tá Será que é como? Será que tem bagulho de ginásio? Eu tô louco pra saber Esse jogo aqui eu vou trazer mais, hein, galera Power Charms, deixa eu ver Aí que é questão O que vocês acham? É mais fácil fazer a série em inglês ou em espanhol? É porque aquele lance Tem coisa em inglês que eu vou saber em espanhol Porque eu não vou saber, né, meu? Deixa eu ver Mind Stone Aí tem que lançar pra cá Só pode pôr um slot Ó, tem um bagulho de Everson Stop Evolve Everson é pra fazer evoluir? Sim, estando aqui fazendo nada É apenas um problema É só um problema O jogo inicialmente, galera Não é muito simples assim Até, se você for ver Lógico, RPG, né Eu posso se mover com o meu Pokémon? Isso aqui é a minha base, né? Vocês viram, né? Isso aqui é a minha base Eu vou ter que ir em expedições de novo, eu acho Porque não tem outras coisas, né? Deixa eu ver o Pokédex Bom A Pokédex não está aberta ainda Vou fazer mais uma expedição Jogar Start Sludge Danger Call Aí, ó Basicamente As ilhas Você pode fazer progresso nelas Então quer dizer Que você vai pra outras partes Na ilha Então Não sei se é só essa ilha Esse jogo Ou não sei se Essa aqui é a ilha 1 E tem outras ilhas Aí tem 200 aqui Que é o nível, né? Eu vou ter que ir aqui, né? Olha lá Ah É como que Só tem 254 É tipo assim Eu tenho 254 poder Só posso entrar aqui? É isso? Tem que ver como é que Capítulo dos Pokémon Dos centros Pokémon Só tem bagulho pra ser automático, né? É porque é RPG, galera RPG é assim, mano RPG é jogo de turno, entendeu? RPG é assim, mano É bagulho de turno, mano É isso aqui É bagulho de RPG antigo, mano Bagulho de turno Bagulho de turno, mano Aqui você não controla O Pokémon Tá aqui automático Vamos ver Onda Claire Vou fazer só mais isso aqui, tá, galera? Pro vídeo não ficar muito longo, tá? Aí fica mais fácil Pra pessoa assistir Aquele 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 aí Quando eles são Três ondas, né? É bom que isso aqui Dá o dano em área, né? Mais Pokémon Aparecendo Caraca Essa onda aqui Tá longa, hein? Quero ver como Captura Pokémon Ainda tem que ver, galera O início ainda Vai ver ali O miau ali O miau Tacar fogo Caraca O bagulho Defendeu fogo, mano Tate nele Destruiu até as árvores Ajuda que o maluco tá doente Não sei como Captura ainda Eu acho que você ganha Os Pokémon, né, meu? Você não captura Talvez Level 3 Aqui Aí abre mais um slot Óbvio, né? É, galera Então esse foi o vídeo, tá? Do Pokémon aí Me parece um jogo Promissor, né? Você encontrou Alguns ingredientes Alguns ingredientes Eles podem atrair Mais Pokémons Aí a gente vai ver Isso aqui no próximo vídeo Tá, galera? O que é essa mochila? Não dá pra clicar Nas outras coisas ainda Tá vendo? É meio que tutorial Ó Você não pode clicar em nada É porque ainda É meio que tutorial Isso aqui ainda E eu não sei Por que aparece Time ali, mano Acho que é o bagulho Que você pode recuperar A vida do seu Pokémon Eu acho Esse time aqui, ó Acho que esse time Que você consegue, né? Deve eu estar em algum lugar Fazendo algo É, bom Basicamente É que tá falando aqui Que a gente pode Fazer como fosse Cozinhar, né? Só que a gente Precisa ter ingredientes Aí A gente vai fazer Isso aqui, tá, galera? No próximo vídeo, tá? Espero que vocês gostem Do vídeo aí Se inscrevam no canal aí Agora é assim, galera Vai ter jogos de Android Pra caramba no canal Mano Se acostume com isso, tá? Vai ter bastante Jogos de Android aí Beleza? Então Muito obrigado A todo mundo Que assistiu Valeu E Falou Tchau 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 Tchau